Ô, pessoal! Nossa! E aí, o que você tá achando? Não tá muito... Não, não, mas não acabou ainda! Vou colocar mais guirlanda, mais luzes! Essa ave precisa de mais enfeites. Aliás, eu preciso acabar o presépio. O que deu na sua mãe? É que ela viu a decoração de Natal do Itaguaçu. Venha conhecer o Natal bonito e divertido do Itaguaçu. Jovem Itaguaçu, há 25 anos, onde toda a família quer estar.